Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês viram aí pelo título hoje eu vou estar mostrando o meu mobilador, mas antes de tudo deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para todo mundo que você conhece, beleza? Bom rapaziada, já vou avisar desde já, esse meu mobilador é temporariamente, porque hoje de manhã eu fui na loja procurar por um PC Gamer, só que por causa dessa pandemia, desse Covid-19, tá tudo fechado, até segunda ordem, assim rapaziada, quando tudo isso acabar, eu vou estar comprando aí o meu PC Gamer, pra mim tá fazendo live aqui pra vocês e tá fazendo umas gameplay de qualidade massa, beleza rapaziada? Lembrando, esse meu mobilador, ele é temporariamente, mas rapaziada, pra matar aquela vontade de jogar no computador, no emulador Free Fire, mano, eu comprei, não só Free Fire, mas outros jogos também, eu comprei algumas peças pra me montar o meu mobilador, hoje como eu tava falando, eu fui na loja, tava tudo fechado, então não pude comprar o meu PC, mas pude comprar algumas peças pra eu montar meu mobilador em casa. Rapaziada, eu vou estar mostrando pra vocês as peças e vou estar mostrando o quanto que eu gastei e o quanto que você também pode gastar, beleza? Rapaziada, eu vou estar começando com o Ruby USB, tropa, o Ruby USB é essa pecinha aqui, ó, tem vários conectores aqui, ó, pra você conectar o mouse, o teclado e outras coisas, beleza? Aqui a gente tem o interruptor que é pra ligar, né? E eu comprei esse aqui, ó rapaziada, eu comprei um branco, tinha um preto, só que o preto era muito caro, pra caramba. O branco, ele é da Estrade, Cube USB 2.0, rapaziada. Aí, ó, eu comprei esse daqui aqui mesmo. Como eu só vou usar o teclado e o mouse, só vou usar duas entradas, vai sobrar duas ainda. Depois eu vou mostrar pra ele, pra vocês, esse Ruby aqui, ele tem um LED, ó. Mano, é muito lindo, é lindo demais. Ele vem com LED, mais interruptor e alta velocidade. Comprei esse Ruby aqui, eu paguei R$ 23,90. Aí, rapaziada, o valor, ó. Eu paguei R$ 23,90. Então, se você quer ter um mobilador, é bem baratinho, é só você comprar, é em conta, R$ 23,90. Eu paguei nesse Ruby USB. Olha a entrada e o conector dele. E também, rapaziada, comprei esse cabo OTG, mano. Esse cabo OTG, eu paguei R$ 9,90, rapaziada. Esse cabo OTG. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou configurar no meu celular e vou mostrar pra vocês como funciona. O que que eu só vou precisar? Eu só vou precisar do cabo cabo OTG e do Ruby USB. Não importa qual... Qual? Não importa qual Ruby USB que você vai encontrar de qualquer cor, troca. Por mim, eu peguei esse branco com LED, beleza? Vai ficar bem bonitão, eu vou mostrar pra vocês. Lembrando, vocês também vão precisar de um mouse. Um mouse... Meu Deus, tá tudo embrolado aqui. Calma aí, rapaziada. Tá tudo embrolado. Vou botar mais um melhor assim. Aí, rapaziada, vocês vão precisar de um mouse. Não importa a marca, não importa se é original, se é paraguaio. Vocês só vão precisar de um mouse, ok? Um mouse normal, ó. E vão precisar de um teclado, rapaziada. O teclado, esse meu teclado aqui, ele não é original, ele não é gamer, nem nada, mas funciona. Eu pintei ele aqui de branco pra colocar algumas letras por cima e até hoje eu não coloquei. Mas tá aí, ele tá pegando normal e eu vou usar ele sim. Também, eu me esqueci o nome, eu acho que é mousepad. Mousepad, isso aqui. O nome disso. Tá bem acabadinho mesmo. Aqui, ó, já tá abrindo. Eu tenho que comprar um novo, ó. Já tá abrindo tudo. Mas esse daqui, até eu comprar um novo, eu vou usar esse aqui, beleza? Mousepad, você precisa ter de um hub USB, de um cabo ATG, de um mouse, de um teclado e de um... Ah, mano, acabei de falar o nome, mas de um mousepad, beleza? Eu acho que é isso. Ah, e de um celular, porque o meu eu tô gravando, rapaziada. Então, eu peguei o do meu pai, que é um A10S, eu acho que é isso. Rapaziada, bora pro tutorial, que eu vou conectar ele aqui no celular e vamos ver no que vai dessa partida. Rapaziada, eu já tô aqui com o meu hub USB. Esse vídeo era pra ser um unboxing, mas eu vou mostrar pra vocês até eu conectando as coisas. Rapaziada, eu já tô aqui com o meu hub USB e tô com o cabo OTG também. O que que vai pegar? Eu vou conectar essa parte nessa aqui, ó. Tem que ver o lado certo e tem que apertar bem, porque senão não conecta, não entra, rapaziada. Deixa eu conectar aqui, ó. Aí, rapaziada, aperta bem, senão não vai funcionar. Eu apertei bem, é normal ficar essa sobra aqui, sim. Eu apertei bem. Agora, aqui, já tá tudo certo. Aqui vocês tão vendo que a gente tem várias casinhas. A gente vai pegar esse lado do mouse e vai conectar em uma delas aqui. No mouse, eu vou escolher, eu vou botar naquela ali. E agora a gente vai pegar a do teclado e vamos conectar do ladinho do mouse. Aí, rapaziada, aqui já tá tudo bem conectado. E é o seguinte, vocês vão pegar o seu aparelho, o seu celular, e vão ver qual dos lados dá no seu. No meu, no caso, é o Asus, vai ter que ser desse lado. No de vocês é da Samsung, não sei qual é o aparelho, vai ter que ser desse lado. No meu, que é o Asus, é desse. Mas no do meu pai, é esse aqui. Lembrando, eu tô com o celular do meu pai, porque o meu tá gravando aí agora. Ó, rapaziada, sempre conferir se tá bem conectado aqui, beleza? Desculpa aí pelos barulhos de fundo, tranquilo? Ó, conectei bem ali. Agora que a mágica vai acontecer. Vocês tão vendo que aqui a gente tem várias casinhas. E na frente delas, a gente tem vários interruptor. Digamos que a gente conectou essa parte aqui. A gente vai ter que ligar essa. Como a gente ligou aqui, vamos ter que ligar esse interruptor aqui, ó. Olha o LED. Calma aí. Eu acho que não conectou bem aqui, ó. Calma aí. É que tem a capinha do meu pai aqui, calma aí. A capinha do meu pai atrapalha um pouco, rapaziada. Deixa eu tirar a capinha. Ó, quer ver como vai funcionar? Uai. Uai. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Aqui tem algumas configurações. Ele tem um processador Intel. Windows Vista. 1 GB de RAM, rapaziada. 1 GB de RAM, mano. 1 GB de RAM. E com certeza esse PC não ia aguentar rodar Free Fire. Não roda nenhum jogo pesado assim. Não roda nenhum emulador, tropa. E, mano, tem essa tela aqui que é bem boa. É bem grande. Eu vou reutilizar ela, eu acho. Ela é uma tela da Nokia. Aqui eu tenho mais um... Nem sei o que é isso. Não sei o nome. Porque, pra mim, é antigo isso aí, tropa. Mas, assim, aqui dentro desse balcão, eu tô até com as caixinhas de som dele. Então, eu tenho o teclado, tenho a tela, tenho esse negócio que eu não sei o nome. E tenho o mouse, tenho o mousepad, tudo certinho. Só falta a CPU, uma CPU boa. E, pra mim, tá fazendo live pra vocês. E, também, uma câmera aqui pra mim gravar a minha cara enquanto eu tô fazendo live, beleza? Tropa, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo pra todo mundo que você conhece, beleza? E, rapaziada, por enquanto, esse mobilador aqui, ele é temporário. Como eu falei pra vocês, ele vai durar bastante tempo. Ele vai tá guardado ali. Quando eu quiser usar ele, eu vou usar. Pra eu fazer algum vídeo, eu vou usar ele. Mas, quando vier o PC, eu vou mexer mais no PC. Eu vou jogar mais no PC, beleza? Rapaziada, foi esse o vídeo. Falou, é nóis!